Ô, Vanessa, não doeu não, hein? Não doeu nada? Deu tudo certo, é? Ô, beleza. Cuidado aí, ó, a rua aí. Cuidado aí. Deixa o cara passar. Ô, fala a verdade. Ó, tem uma mão muito boa, né? Rapaz, você mal deu o braço, ela já terminou o serviço e você não sentir nada aí? Olha, que benção, hein, vovô? Deixa eu abrir pro senhor aqui, viu? Só um minutinho. Ô, gente, e eu vou falar pra vocês, faz a diferença. Faz a diferença. O meu voo aí, eu acompanho ele nos hospitais e tudo mais e tal, e eu sei o quanto às vezes ele sofre com esse negócio de agulha. E, rapaz, a areia aqui, ó, do Abjaldi, rapaz, a menina tem uma facilidade pra pegar as veias do voo. Até hoje, nunca vi igual, de primeira até hoje, de primeira até hoje. É vápido e vápido. Põe o cinto aí, rapaz. Põe o cinto aí pra não ir embora, vamos?